E informação importante agora também para você ficar antenado, o sistema de agendamento para fazer a carteira de identidade está bloqueado em algumas unidades do Estado. E para a gente saber como está a situação aqui na nossa região norte, a gente vai conversar agora ao vivo com a Sabrina Guiar e também a Tabata. Tabata, daqui a pouquinho a gente fala com você, tá? Primeiro eu queria que a Sabrina me explicasse a respeito dessa situação. A nossa região também está com esse sistema bloqueado? Boa tarde para você. Oi, Kelly. Boa tarde a todos. Bom início de semana para todo mundo. Aliás, começo do ano é aquele momento em que muitas pessoas colocam determinadas tarefas para cumprir, não é? E entre elas, quem sabe a documentação em dia ou fazer uma nota de documentação? Entre elas, a carteira de identidade. Acontece que agora, por conta justamente, olha só, reflexo desse crescimento de casos de Covid-19, tem afetado também o atendimento no Instituto Geral de Perícias de várias cidades catarinenses. E aí, houve um comunicado por parte da Polícia Científica dizendo, ó, alguns municípios catarinenses estão com o sistema de agendamento bloqueados, porque não há servidores, eles estão afastados. Então, não há um número suficiente para realizar o atendimento. Diante desse fato, fizemos uma apuração para saber como está a situação aqui no Norte catarinense. De acordo, inclusive, com o coordenador, o diretor da Polícia Científica aqui de Joinville, não há, neste momento, um bloqueamento. Está acontecendo sim, é possível agendar, mas além de Joinville, outras cidades aqui da região também estão enfrentando uma redução no número de atendimentos. Por um grande motivo, né, manter o distanciamento e também para garantir um número reduzido e dentro, não acumular o número de pessoas que vai até lá procurar. Outro detalhe, não adianta ir diretamente, é preciso agendar via site, que é o site da Polícia Científica, a gente tem até o envelheço eletrônico para colocar aí na tela, que é o policiacientifica.sc.gov.br. Então, eu falei de Joinville, né, outras cidades aqui da região e que também é necessário acessar o site e procurar ali, Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim, Mafra, São Bento do Sul e São Francisco do Sul. Para quem agendou, muita atenção, tem um prazo, inclusive, para chegar até 10 minutos antes. Quem atrasar já é considerado falta e aí precisa reagendar ou, quem sabe, aguardar que existe um outro faltante para realizar um encaixe. Mas, o caminho, qual é o primeiro centro? Acessar o site da Polícia Científica, dá uma olhada ali, porque se alguma cidade, nesses últimos dias, de lá para cá, daqui para frente, melhor dizendo, não tiver esse tipo de atendimento, aí vai ser retirada dessa lista. Mas não há aqui na região norte nenhum município onde tenha esse sistema bloqueado. Acesse o site, dá uma olhada ali e faz agendamento via site. Joinville, só lembrando, né? A gente tem, além do Instituto Geral de Perícias ali, naquele pátio de Boa Vista, tem também um segundo atendimento, no finalzinho do ano passado, que foi lançado, que é um shopping da área central aqui da cidade. É bom ficar atento, não esquecer de levar a documentação, tudo certinho para quem agendou, porque a gente sabe que a carteira de identidade é um documento importantíssimo para você ser identificado sempre, garantir a sua cidadania, né, Kelly? Muito obrigada, Sabrina. Você, é claro, acompanhou aí a informação por parte dela, mas o site continuou aparecendo durante toda a fala da Sabrina Guiar para você poder buscar esse atendimento e não passar apertado aí, já que você precisa desse documento. Muito obrigada, Sabrina. Até a próxima. Até a próxima. E aí